Música A Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas da Alerje anunciou durante a audiência pública o lançamento de um canal de atendimento para usuários e familiares que precisam de ajuda para o tratamento e acompanhamento psicossocial. O encontro aconteceu no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio. O presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB, Wanderlei Rabelo, falou sobre a importância da aproximação entre os poderes para auxiliar e incentivar os municípios a criarem mais conselhos municipais de políticas de prevenção aos entorpecentes. Isso vai somar, isso vai fazer com que a gente tenha mais força para agir na prevenção. Por quê? Porque ele vai agir em todo o Estado, como ele já falou aqui. A gente vai incentivar o estabelecimento dos conselhos municipais, que dos 92 municípios, eu acho que nem 10 têm os seus conselhos municipais funcionando. E aí com a iniciativa da Alerje e a nossa, porque a OAB tem 65 subseções espalhadas pelo Estado. Então eu acho que juntos o poder de convencimento é maior para que os municípios, a população e principalmente as autoridades municipais se engajem nesse tema. O objetivo da Comissão da Assembleia Legislativa é visitar os municípios para realizar uma espécie de mapeamento sobre a problemática e ver de perto quais são os principais gargalos para a efetivação das políticas públicas de prevenção e assistência para os dependentes químicos. Para o representante da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas do município de Barra Mansa, César Tomé, o principal problema na cidade está relacionado às vagas sociais para o tratamento em clínicas e centros de atendimento públicos. É a nossa maior demanda lá, a nossa represa é a questão de vagas sociais. 70% de pessoas que me procuram para se tratar da dependência química, seja mulher ou seja homem, 70% ou 80% não conseguem pagar o tratamento. Hoje na cidade existem cerca de mil pessoas vivendo em situação de rua. Aproximadamente 860 estão cadastradas e 70% possuem problemas relacionados ao uso abusivo de drogas. O maior gargalo no município é a falta de clínicas regulamentadas e habilitadas a receberem recursos do governo federal para atender essa população de forma adequada. O que hoje pega realmente é uma falta de uma comunidade terapêutica que realmente esteja regulamentada e que dê um suporte melhor para o município. A gente já vem tentando aí, eu principalmente, dentro do conselho, eu venho atuante há um pouco mais de seis anos diretamente com essas casas e tentando trazer elas para essa regulamentação delas, justamente foi o que foi falado aqui pelo Daniel, que é justamente essa captação de recursos pela União. Então, não está regulamentada, ou seja, é a falta do êxito de conseguir um recurso. E é o que mais elas falam, ah, eu não tenho recurso, eu não tenho recurso, só que elas não querem se regulamentar. Muitas, infelizmente, às vezes não têm condições, mas é possível. Durante a audiência também ficou definido a realização de audiências públicas nos municípios de Resende, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Barra Mansa. O presidente da comissão, deputado Daniel Librelon, falou que, além das audiências itinerantes, a ALERJ vai disponibilizar, a partir do mês de agosto, um canal de atendimento para ajudar a população nos encaminhamentos necessários para auxiliar nos tratamentos de prevenção e combate às drogas. E que a comissão vai continuar atuando para regulamentar clínicas para receberem auxílio da União. Hoje nós buscamos também clínicas que têm tido essa dificuldade devido à burocracia, à documentação, para também receber a capacidade de receber estas pessoas e também ressocializar. E uma das outras questões que nós abordamos aqui nessa audiência de hoje, na questão do 0800, é o 0800-210-0020. A partir de agosto, agora de 2024, nós vamos ter esse canal na Assembleia Legislativa através da Comissão Permanente de Prevenção à Dependência Química da Casa para auxiliar nas informações, nos auxílios com encaminhamentos de pessoas que têm certa dificuldade do entendimento. E a Casa vai estar dando essa oportunidade para os familiares e também para as pessoas que hoje têm a dependência química na sua vida, na sua trajetória. Música 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 Música